Olá, meu nome é Arnaldo, eu sou secretário-geral do Voluntariado da Comissão de Controle da Qualidade e da própria Comissão de Controle da Qualidade em si. Eu estou aqui na Santa Casa há 12 anos e passei a exercer essa função a partir de 2007. Antes de falar diretamente do nosso trabalho, eu vou dar uma palavra sobre o voluntariado no Brasil, que infelizmente ainda não é muito praticado. Por diversos motivos, falta de convite, pessoas que nunca pensam nisso, enfim. E essa falta de voluntariado, de voluntários para exercer a função de voluntariado, ela é complicada porque há uns anos atrás nós tivemos um boom no voluntariado, mas infelizmente deu pouco. E para você entrar no trabalho voluntário, o trabalho voluntário não é que seja difícil, mas é um trabalho que requer muita atenção, requer muita dedicação, carinho e amor. porque o trabalho voluntário é feito de coração. Eu até acho que não é o caos em si que muda a vida de uma pessoa. O que pode mudar a vida de uma pessoa é uma UTI. Passagem pela UTI, até que a gente pode dizer assim, é inesquecível. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Em maio de 2013, eu fui já sentindo alguns problemas de saúde, uma saúde um tanto assim meio avalada. Eu, em maio, no dia 4 precisamente, eu fui parar no hospital, me encaminharam para a UTI. Eu apaguei na hora, acordei no dia seguinte numa UTI sem ter a mínima ideia de onde eu estava. Então eu me senti bem e tudo. E depois de uma série de exames e tudo e tal, uma semana de internação, eu fui procurar um trabalho voluntário. Eu saí com a ideia fixa de prestar um trabalho voluntário em um hospital, tendo em vista a experiência que eu passei. E, evidentemente, eu vim procurar a Santa Casa. Isso foi em 2004 já. Em 2003 eu tive um problema e em 2004 eu me senti em condições, porque a passagem pela UTI abala realmente você e muda a sua vida. No meu caso, eu posso garantir que mudou para melhor. Apesar de todo o drama que a gente passa. E eu vim aqui e, justamente naquela época, estava se iniciando a Comissão de Controle da Qualidade. Porque a origem do voluntariado da Comissão de Controle da Qualidade é em fevereiro de 2002, quando foi criado um grupo que era parte integrante das Amarelinhas, né? Aqui da Santa Casa, a Avós. E mais ou menos dois anos após, com o aumento dos trabalhos, direcionamento de serviços e tudo, sentiu-se necessidade de criar-se um grupo independente. Foi quando surgiram as verdinhas da qual eu faço parte até hoje. Hoje nós estamos com aproximadamente 25 voluntárias. Nós chegamos a ter em torno de 40. Nossos voluntários nunca foram muito grandes, né? É um trabalho diferenciado, onde você trabalha com relatório, você trabalha com preenchimento de documentos, né? e conversa com o paciente. A função principal seria correr ao hospital, verificando as suas condições gerais, condições físicas, condições das instalações, conversar com o paciente e, além de conversar com o paciente, incentivar o preenchimento das fichas de avaliação e satisfação do cliente, que são parâmetros, que servem de parâmetros, para que nós possamos confeccionar o relatório mensal que é distribuído às diretorias, provedorias e superintendências. E esse relatório mensal é um espelho fiel das condições reais de toda a Santa Carta. E essas fichas de avaliação e satisfação do cliente que eu comentei agora há pouco, eu posso garantir a todos vocês que todas elas são lidas, avaliadas e consideradas, tá? Nós recebemos elogios, recebemos críticas e todas elas são realmente, independente de serem ou não serem pertinentes, todas são avaliadas, discutidas, tá? Nós temos aqui uma secretaria que trabalha com isso, tá? Além do voluntariado, tem uma secretaria que trabalha com isso. Então, nós fazemos esse relatório mensal que é distribuído dessas pessoas que eu falei. Então, basicamente, o nosso trabalho é esse aí, tá? Eu não vou me estender muito, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Eu gostaria de deixar claro o seguinte, quem tiver interessado em conhecer o nosso trabalho, que venha aqui na Santa Casa, no Terceiro Andar, Alacê, nos procure e, eventualmente, caso a gente entende, fazer uma ficha. Inicialmente é feito um estágio de 40 horas. E, depois disso, é feita, vamos dizer assim, a aprovação definitiva. E, ou apenas aqueles, também aqueles que apenas quiserem conhecer o trabalho do voluntariado na Santa Casa, podem, vão até das verdinhas na Santa Casa, podem procurar o mesmo local. Eu só gostaria de acrescentar que a Comissão de Controle da Qualidade, além dos trabalhos voltados para a qualidade, também atua como ouvidoria do hospital. Hoje, a ouvidoria do hospital é aqui na CCQ. Nós temos pessoas capacitadas para atender os pacientes, os acompanhantes, enfim, seja por carta, seja por telefone, seja por e-mail, seja pessoalmente aqui na nossa sala no Terceiro Andar. O que eu tinha para dizer a vocês é isso. E um grande abraço a todos. Tchau. Tchau.